É dia de Pet News aqui no Vermais. Tem animalzinho de estimação aí na sua casa? Manda foto pra gente. Eu quero mostrar aqui no programa. O nosso telefone é o 9-9101-5372. As temperaturas começaram a aumentar e nesse período a gente precisa de cuidados com eles também, com os animais de estimação. Porque eles sofrem demais com o calor e podem ter queimaduras, principalmente, gente, nas patinhas. E esse é o assunto do nosso quadro Pet News. Marley é o xodó na casa da Gabriela. Desde filhote, o shih tzu é o companheiro da influenciadora digital. Nas redes sociais, o Marleco faz o maior sucesso. Afinal, ele é um fofo, super educado e entende bem os comandos da tutora. E para retribuir, Gabriela cuida com carinho do animal de estimação. Quando o calor chega, os cuidados diários são redobrados. O principal fato é o pelo, né? A gente sempre tosa uma vez no mês, na verdade, o ano inteiro. Não é nem só agora, que é verão, que é mais calor, porque o indicado, na verdade, é quanto mais pelo, mais se protege do sol. Então, a primeira parte é fazer a tosa nele, deixar bem baixinho por causa do problema dele. Como a gente mora em apartamento, a gente tem que descer com ele, a gente tem que cuidar com o horário. Então, sempre que a gente desce, a gente coloca o pezinho no chão para ver se não está muito quente. Os animais de estimação sentem calor, como nós humanos. Se estão dentro de casa ou no apartamento, eles procuram lugares mais frescos. E esse tapete refrescante pode ser uma alternativa. Já na rua, é preciso tomar cuidados na hora de passear. Em casa, o que a gente pode fazer sempre é trocar a água do animal com muita frequência, né? Sempre água potável, né? Várias vezes ao dia, porque o animal costuma tomar mais água nesses períodos. Existem alguns produtos também que a gente pode utilizar, como o tapete gelado que você pode colocar, ar-condicionado, ventilador. Na hora do passeio também, cuidar muito com os horários. Entre as 10 e as 4 da tarde, evitar o passeio com o animal, né? Nesses períodos. Uma dica bem importante também na hora do passeio é verificar a temperatura do chão. Aliás, na hora de sair para o passeio, é que os tutores podem recorrer para as novidades e usar sapatinhos ou meias ideais para não queimar as patinhas do animal. Existem sapatinhos, meias, né? Que tu pode colocar. Existem também produtos que você pode passar nas patas deles que ajudam na proteção, como se fosse fazer um filme, né? De proteção na patinha deles. Esses produtos todos já existem no mercado também. Também existe o protetor solar, né? Que para animais de pelagem clara também é muito importante. Esses animais de pelagem clara, eles gostam de ficar bastante no sol. Então tem que evitar e com certeza passar o protetor solar nesses animais. Mas e se o animal, ao voltar do passeio, se sentir mal? O que o tutor pode fazer? O animal, ele vai apresentar, ele vai ficar muito ofegante, ele não vai conseguir andar, ele vai ficar mole, né? Vai ficar bem apático. Então, assim, nesses casos, você tem que pegar e imediatamente jogar uma água fresca no animal, tá? Principalmente no dorso, né? Na parte ali da cabeça. E levar imediatamente ao veterinário, porque lá ele vai saber melhor tratar o animal. Mas de imediato seria jogar realmente água fresca no animal. O importante é cuidar sempre do animal de estimação, para que ele não sofra com os reflexos do calor. E aproveitar as novidades do mercado pet, para evitar problemas com a saúde dele. Tchau!